No dia 2 de dezembro de 2011, um cara aleatório posta um vídeo no YouTube. Uma gameplay de Minecraft completamente inspirada nos Youtubers de Minecraft que existiam na época. Seja eles brasileiros ou gringos. De forma meio tímida, essa não seria a última. Ele com certeza não fazia ideia do tamanho que isso se tornaria. Não só ia ter uma gigantesca posição no YouTube, mas ia se configurar entre um dos maiores de sua categoria. O que viria depois desse ponto de partida seria... Tendências, produtos, desenhos animados, séries gigantescas e originais. Tudo isso faria com que todos da comunidade ao menos um dia ouviram dizer o nome dele. Authentic Games. Authentic Games é um Youtuber de Minecraft muito antigo no YouTube. Ele ficou muito conhecido principalmente por fazer parte da segunda geração de Youtubers do jogo. O cara por trás desse canal é o Marco Túlio. Que no começo do canal tinha 15 anos. E é notório a evolução dele e do seu canal. Não só do canal do Youtube, mas como pessoa também. E isso vai ser muito importante para o sucesso que ele vai ter no futuro. Apesar de nada muito revolucionário, o canal do Authentic começou de uma forma muito peculiar. Os primeiros vídeos claramente é só ele se divertindo e postando por postar. Mas já esses vídeos eram bem de modo geral. Em alguns meses ele passaria a focar muito em seu canal. Criando vários vídeos realmente únicos e diferentes para a época. Ele morre porque ele se faz aquele barulho dele quebrando os ossos. Olha que legal. Bem massa né pessoal. Muitos desistiriam aqui. Mas é notório ver que ele... De uma pessoa que apesar de ter muito tempo livre fazia puramente por diversão. Eu realmente não tenho ideia de quais eram as motivações do Authentic nessa época para fazer esse tipo de conteúdo. Mas com certeza ele seria bastante recompensado. Os vídeos do Authentic no começo eram bastante estratégicos. Como eu já disse em alguns vídeos aqui. As pessoas não se importam e elas não querem ver um desconhecido jogar Minecraft. Porque isso tem uns montes no Youtube. Mesmo naquela época. Essas pessoas podem simplesmente assistir o Youtuber que elas gostam. Então por que elas vão perder o tempo delas assistindo alguém que elas não conhecem? E no começo o Authentic foi muito estratégico. Porque os vídeos dele na sua maioria eram tutoriais. E ele apresentava coisas interessantes sobre o jogo que ele gostava. Tudo isso era feito de uma forma muito bem feita cara. Muito bem feita. Até mesmo para os padrões de hoje em dia. E eu não estou falando só da edição e nem das thumbs. Eu estou falando da qualidade e o modo geral. A desenvoltura do Authentic era muito boa. E a maioria dos tutoriais que existiam na época era tipo... Mas enquanto isso o Authentic fazia com uma voz sem timidez e com uma dicção muito boa de ouvir. O tempo começou a passar e esse conteúdo ficou ainda mais original. Ele postava tutoriais de redstone, trap e coisas que as pessoas não sabiam dentro do jogo. Lembrando que essas coisas não eram muito comuns de você ver no Youtube nessa época. Essa era o começo da era de ouro dos mods no Minecraft. E isso ajudaria bastante o Authentic a criar conteúdo em cima desses mods que até então eram desconhecidos. Tudo isso faz o Authentic criar a sua primeira base de fãs. Aos poucos os vídeos de tutoriais e afins foram substituídos por séries de Minecraft. Essas séries que você provavelmente nem conhece porque elas são bem antigas. Nem se comparam as do futuro que vão fazer um sucesso estrondoso. Essas séries eram em sua maioria multiplayer com sempre novos convidados e pessoas. Acredito que isso contribuiu ainda mais para o sucesso dessas séries e do canal dele em geral. Tanto porque os vídeos ficavam mais divertidos além de criar um potencial de crescimento. Um crescimento orgânico vindo de vários canais diferentes com uma união. Era comum agora no Youtube um grupo de Youtubers se juntar para criar um grupinho de amigos que eles gostavam. Isso claro iria render muitas tretas no futuro. Mas no geral aqui nós temos vários nomes que você provavelmente conhece. E a partir desse grupinho inicial vários outros começaram a se criar. Olha essa imagem, uma render de Minecraft. Bom, pelo menos pra mim é um pouco estranho ver essa imagem hoje em dia porque é muito aleatório. Alguns nomes aqui simplesmente desapareceram. Outros simplesmente são muito aleatórios como o Davi Gamer ali atrás. E outros iriam criar uma guerra no futuro de muitas tretas. Mas isso eu vou dizer mais pra frente. O que eu quero que você entenda é que aqui o canal do Authentic já era um pouco relevante. E isso seria o início de grandes coisas que viriam no futuro. Eu não podia deixar de falar algumas menções honrosas para algumas séries da época. Minecraft Survival, que era um mundo com mods. Não preciso entender. Minecraft, que foi bem rápido a série. Essas foram as principais séries que aconteceram nesse momento. Ele não tinha nem 100 mil inscritos e dava pra ver o esforço que ele fazia naquilo. Com o padrão de thumbs, a edição de vídeo, tudo em modo geral era muito bem feito. Foi quando eu acredito que a gente tem um divisor de águas no seu canal. Com o primeiro vlog, um especial de 100 mil inscritos. Foi aqui que a gente tem uma das índices mais famosas do canal do Authentic. Foi aqui também o começo de uma série chamada A Era do Futuro. Uma série com quase toda a comunidade Minecraft que existia na época. Em que cada grupo de youtubers criava uma vila dentro do servidor. Existia a vila dos portugueses, as vila das amigas, a vila dos bois, a vila flutuante. Tinha várias, várias mesmo. Mas ela de modo geral foi muito marcante pra comunidade Minecraft que existia na época. E também pro canal do Authentic. Mesmo ele não tendo postado muito essa série. Pra você ter ideia de como a gente tá na ponta do iceberg ainda. Quando o Authentic bateu 100 mil inscritos, ele tinha postado 50 vídeos. A gente tá falando de um canal com mais de 4 mil vídeos. É, o negócio vai ficar louco. Já nessa época, a gente tem muita gente participando em conjunto nesses vídeos. Tanto o Authentic no canal dessas pessoas, quanto as pessoas no canal dele. Era notório, apesar de algum desentendimento, todos eram bastante unidos. Essa coisa de ter várias pessoas participando dos vídeos. Seria uma marca registrada do canal do Authentic e continuaria por bastante tempo. Até os dias de hoje, na verdade. Era normal nessa época ver ele participando do Minecraft Guerra. Ele com o Rezende ou o Selbit. Ele fez muitas amizades na internet nessa época. E algumas delas até transcenderam a internet. E passaram a ser amigos realmente na vida real. A partir daqui, as coisas ficaram mais sérias. A frequência do canal melhorou e a cada vídeo era uma espécie de apresentação de coisas novas. Os vídeos eram sempre muito originais e diferentes. E aqui, a gente começa a entrar na época de ouro das séries. Agora ele parecia a gente entender o formato que funcionava no YouTube. O céu era o limite e tudo era possível. Ele testava de tudo e fazia várias coisas muito aleatórias. Essa aqui, pra mim, é um dos períodos de mais glória do canal do Authentic. Não pelo sucesso, mas pelo conteúdo. Ele fazia conteúdo de tudo e testava muita coisa. Ele fazia vídeos de mods, minigames, curiosidades. Foi nessa época que ele criou uma série de bullying em seu canal. Que foi muito bem e os inscritos gostavam muito. E que realmente marcou e se tornou algo muito grande no canal dele. Tinha a série Vida Authentic, que era basicamente vlog que ele fazia sobre a vida dele. Mas já dá pra ver que ele tava testando muita coisa nessa época. Aqui, como eu disse, seria o início de grandes séries no seu canal. The Sims Craft e Polícia Ladrão, por exemplo. Que muitos consideram as melhores séries do seu canal. Talvez eu discorde, mas eu não sei. Enfim. The Sims Craft duraria anos a partir daqui. E a forma com que essa série foi feita foi muito marcante. A forma como era apresentado o jogo, uma vida normal. Tirando intrigas entre os jogadores. Sem perder essa liberdade que o Minecraft dava de criar. O que você bem entender. Era simplesmente incrível. E The Sims Craft com certeza inspirou muitas séries no YouTube. Muitas séries que vocês conhecem hoje em dia são inspiradas em The Sims Craft. Tudo isso justificava o grande sucesso dessas séries que iriam durar bastante tempo. Todas essas séries eram muito criativas. Eu vou dar alguns exemplos de séries que eram muito criativas e originais. Que é uma originalidade que a gente não vê tanto hoje no YouTube brasileiro. E quando a gente vê, é uma explosão. Como Escola de Bruxos ou Quebra do Tempo. Quebra do Tempo, pra quem não sabe, é onde os jogadores iriam ser separados em mods. Um grupo ia ser separado com mods do futuro. E outro grupo ia ser separado com mods do passado. Mods medievais, etc. E no final, eles iam batalhar. E isso, cara, é muito original. Eu não sei se vocês, mas eu acho muito original. Também tinha a série Cientistas, que era basicamente uma série inspirada em Breaking Bad. Só que em vez de eles fazerem drogas, eles faziam outras coisas menos pesadas. Qual o tempo que bateu um milhão de inscritos? E a gente tem a apresentação de uma nova intro. E cuidado. Ó, cuidado. Não pula da cadeira. Vai vir muita nostalgia agora. As intros com certeza seriam uma coisa muito marcante no canal da Authentic. Que, na minha visão, é algo muito estratégico. Porque, em meio a tantos vídeos de Minecraft, as pessoas podiam acabar confundindo as pessoas. Mas com a intro, ajudava a identificar só pela introdução. Obviamente, eu tô falando de pessoas mais novas. Fora que as intros ajudavam ainda mais a criar essa identidade do canal. É uma coisa que, naquela época, existia bastante. As pessoas gostavam muito de intros de Minecraft. Eu lembro muito de ver aqueles vídeos, tipo, Família Craft e ADR. Batalha de intros. Quem você acha que ganhou? Era muito bravo. Era basicamente incrível ver esses vídeos. É engraçado dizer Família Craft, porque parece que eu tô falando no sentido literal. Tipo, Senhor Authentic Games Craft, Malena Craft da Silva, Spock Oliveira Craft... Tá bom, parei. A Família Craft, também conhecida como FMC, foi um grupo de vários youtubers amigos que resolveram se unir em meio ao gigantesco mundo do Minecraft no YouTube. Isso foi feito de forma completamente natural. Só eram amigos e pessoas juntas que queriam criar um grupo. Depois de um tempo, esse grupo, que foi criado de forma original, passou a ser uma estratégia no YouTube. De crescimento em si. Mas isso é outro ponto. Mas eu acho legal falar pra vocês sobre a Guerra Fria do Minecraft. Um conflito de influência entre dois desses grupos de Minecraft que existiam na época. A ADR e a Família Craft. Eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Então fica ligado no canal, se inscreve pra você não perder, tá? Você tá inscrito nesse canal? Pelo amor de Deus, né? Se você não tá inscrito, se inscreve. Tem vídeos aqui incríveis, você tem que assistir. Mas o objetivo aqui é dizer só o tamanho que se tornaria a Família Craft. Depois de um tempo, muita gente desapareceu do canal do Authentic. Muitas dessas pessoas simplesmente desistiram dos seus canais. Ou simplesmente queriam focar mais em seus canais próprios. Para os que ficaram no canal do Authentic, que ficaram juntos ali, fizeram a Família Craft. Um grupinho de muitas pessoas que se juntariam. Alguns morariam juntos. Outros participariam de eventos. E é claro que isso contribuiu muito pro sucesso do canal do Authentic de uma forma geral. Não só pro canal dele, mas todos esses canais foram afetados. Mas como é que é um vídeo sobre Authentic, é legal falar sobre isso. A série da Sims Craft completa 200 episódios e se torna a série com mais episódios e sucessos do seu canal. Mas tudo isso mudaria a partir daqui. Namorada Perfeita Séries Machinimas estavam em alta no YouTube e, claro, o Authentic não ia perder essa oportunidade. Namorada Perfeita é sobre um garoto chamado Marco que se muda pra outra cidade. Na escola, ele faz dois amigos, o Cauê e o Juliano. E tudo ia muito bem até ele conhecer uma garota chamada Lídia. Aí que tudo dá errado. Por isso que eu digo, amor não dá futuro. Se vocês quiserem um resumo de Namorada Perfeita, escreve nos comentários. Tem que ter muita gente escrevendo nos comentários. Se tiver bastante, eu faço um vídeo resumindo essa série, falando todos os detalhes pra vocês. Perfeito. Essa série foi um completo sucesso e várias outras séries do estilo viriam no futuro. Essa série foi postada no ano de 2015. E a partir daqui, o jogo Minecraft viria a entrar em decadência. Os tempos de glória do Minecraft não iriam voltar tão cedo. E a cada ano, o jogo iria perder cada vez menos relevância. A partir dessa época, muitos youtubers iriam simplesmente sumir da internet. Outros iriam mudar seu conteúdo de Minecraft pra vlog. Alguns pra algo mais apelativo. Muitos canais ficaram completamente desesperados e passaram seu conteúdo pra conteúdos repulsivos ou impróprios. Ou simplesmente mudaram seu conteúdo pra vlog. Mesmo assim, o canal do Authentic sempre ficou firme. E cara, isso é muito admirável. Ele nunca deixou que poucas views mudassem o seu caráter. E apesar do desespero de muitos youtubers, seu canal continuou crescendo. A partir daqui, seria a ascensão do seu canal. Ele já começa com o pé na porta com ArchiCraft. Que seria uma série incrível. Quem lembra da intro dessa série que era simplesmente perfeita? Tem algo nessa série que eu nem sei explicar. Eu nunca gostei muito de mod de dinossauro e nem dinossauro. Mas a forma como essa série fazia eu ficar tão empolgado pelo próximo episódio era algo muito diferente. Se você tiver paciência, por favor, assista alguns episódios muito legais. Como o episódio do Meteoro de Gatos ou o episódio que eles voltam no tempo. É muito legal. É muito incrível. Aqui a gente tem vários episódios da série Polícia Ladrão. Que pra mim é a melhor série do Authentic. Escreve aqui nos comentários qual é a sua série favorita ali. Aí fala um pouco da sua experiência assistindo elas que eu vou adorar ali. Mas Polícia Ladrão é simplesmente incrível. Tipo, tem episódios que passam de uns 20 milhões de visualizações. Tem série da Netflix que não chega nisso. Tipo, é muita coisa. E isso eu tô dizendo em um dos momentos mais frágeis do Minecraft na internet. Bom, não só jogar Minecraft estava caindo muito na internet. Mas simplesmente postar gameplay era algo muito mais difícil. Mesmo com a queda iminente de conteúdos de jogos no YouTube. O Authentic continuou crescendo. Em um ritmo muito acelerado. E eu não podia deixar de ressaltar a marca Authentic Games. Existe uma variedade imensa de produtos do Authentic Games. Se você for no shopping da sua cidade. Você provavelmente vai encontrar ao menos uma única coisa com a marca Authentic Games. Que é uma forma muito inteligente de ganhar dinheiro. Vamos ser sinceros. Quantas pessoas devem estar envolvidas nisso? Quantas pessoas foram ajudadas de forma direta ou indireta? Só pela existência do canal do Authentic. Eu tô dizendo de algo que transcende a marca Authentic Games. Quantos youtubers nasceram a partir da inspiração do seu canal? Ou simplesmente tiveram oportunidade dentro dele? Eu tô falando isso porque esse tipo de coisa não acontece todo dia. O que mais tem na internet são pessoas desonestas. E é claro, o Authentic ainda pode cometer erros como qualquer ser humano. Mas olhando pra trás, tudo parece tão lindo. E marcou a vida de tantas pessoas de formas tão diferentes. Inclusive a minha. Eu tenho muito a agradecer pelos momentos que eu tive a oportunidade de vivenciar por conta desse cara. E com certeza eu digo que o sucesso dele é mais que merecido. Eu sinto que o canal do Authentic era mais universal há um tempo atrás. Pessoas de todas as idades podiam assistir o seu conteúdo vasto e variado. Mas à medida que ele ia crescendo em um ritmo astondoso, as coisas passaram a ser mais infantis. E não mais universais. Eu entendo que desde sempre o canal do Authentic teve um público infantil muito forte. Entendo também ele focar nesse público, porque é o público principal dele. Mas eu como fã fico triste, porque eu não posso acompanhar mais o conteúdo dele hoje em dia. É simplesmente muito infantil. Feito pra crianças de tipo 9, 10, no máximo 12 anos. O que eu quero dizer é que às vezes é mais importante mudar, testar coisas novas. Desde o começo do seu canal, ele sempre foi um canal muito de descoberto. Se vocês olharem no passado, eram sempre coisas novas. Que não necessariamente precisavam ser coisas adultas, só precisavam ser coisas diferentes. E essa inovação eu vejo menos no canal dele. E eu sinto muita saudade. Novos jogos, novas séries, muito criativas. E sempre inovando em um ritmo absurdo. Talvez o Authentic esteja muito preso a essa responsabilidade que ele criou a partir do longo prazo. Ele não pode simplesmente mudar o seu conteúdo assim. E eu respeito bastante isso. Em alguns meses, o Authentic deu uma sumida na internet. Ele deixou algumas pessoas preocupadas, achando que ele poderia estar pensando em abandonar o canal. Alguns especularam até que ele teria um filho. Teve muita coisa, muita coisa. Mas no final, o Authentic estava pensando em criar realmente coisas novas. Ele criou o canal, o canal Marco Túlio. Um canal de vlogs. E anunciou que ele teria várias mudanças no seu canal principal. Enfim, ele anunciou muitas coisas. Eu aconselho você a ir lá e ver. Com certeza, a gente não está no final dessa história. Tem muita coisa ainda que pode porvir envolvendo o canal do Authentic. Envolvendo o Marco. Que, sinceramente, eu estou muito ansioso para ver. E eu espero que o canal e ele continuem ajudando tantas pessoas. Bom, galera. Por favor, não saia do vídeo ainda. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. De verdade. Eu estou realmente agradecendo. Se inscreve aqui nesse canal para você não perder mais coisas que eu vou postar por aqui. Deixa um like nesse vídeo que me ajuda bastante. E escreve aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Ou só escreve a porcentagem da bateria do seu celular aqui nos comentários. Para me ver quantas pessoas chegaram até essa parte do vídeo. E é isso. Eu sou o Peter. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.